Saber como foi teu dia de manhã Bate a hora certa pra lembrar que o nosso tempo é tão bom De viver quando raras são pessoas pra se crer Qualquer caminha, mal e fim Desperta a vida sobre mim Tá difícil de achar uma palavra Que possa te trazer aqui Que possa me fazer sofrer a vontade de dizer Quero tanto ser a tua verdade que lembrar Sei que as aves cantam quando lembram Relontou na sua voz a dizer Coisas que me lembram como é bom te ter Sinto que hoje saltam as lembranças de um tempo O que eu vi falar que você Devagar olhavam que eu mando aperecer O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer Quero tanto ser a tua verdade que tem braços O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer Posso escrever a mão em várias folhas bem no chão O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer Quero tanto ser a tua verdade que tem braços Será a tua verdade que me traz Será a tua verdade que me traz Será a tua verdade que me traz O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer O que eu vi falar que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer O que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer O que você tem que fazer sofrer a vontade de dizer